Você tocou num ponto aí auspicioso, porque ao longo da história, os dimensionais, eles vêm... Vou colocar os dimensionais, não. Vou colocar os diferentes. Aqueles que estão pensando assim, meio fora da caixinha, que se sentem meio peixe fora d'água, eles vão se manifestando ao longo da história. A gente busca na Bíblia. A Bíblia é uma história de transgressão, que foi adaptada ao sistema, aos moldes religiosos, mas que se a gente olha com um olhar mais atento, ela parece muito uma transgressão, uma história de transgressores. A gente traz para o período da Idade Média, vai lembrar do caso das bruxas, vai pensar na década de 60, foi muito bem lembrado, mas onde eu quero chegar é que o sistema acaba coibindo isso, travando esse processo. Muitas vezes, e esse é o ponto, como um amiguinho do sistema. Um amiguinho, aliás, das pessoas. Gente, eu estou protegendo vocês das bruxas, porque elas são perigosas. Os hippies, eu estou me inteirando com eles, oferecendo coisas psicodélicas para eles. Eu estou livrando vocês de um problema. E a gente entra nessa corda sem perceber. E aí é o ponto que eu gostaria de te perguntar, Otávio, o que você utiliza na tua rotina ou na tua prática terapêutica para se manter no foco, apesar de estar nadando contra a correnteza nesse processo de despertar? Porque isso me parece uma cereja de bolo. Porque é muito bonito o processo de despertar. Uou, eu vim para fazer a diferença. Uou, eu vim aqui. Vou mudar o mundo. E aí a gente vai passando o tempo e vai ficando assim, 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 e assim. Como é que a gente mantém esse gás aceso e de uma forma mais madura? Não sei se... O legal da gente estar fazendo essa live é que são perguntas não esperadas e também não preparadas. Tá, gente? Não teve... Eu não sabia nada do que ia ser falado. Então, eu só posso responder com a verdade que existe dentro de mim e com o que eu consigo acessar agora. Pode ser que depois da live eu olhe para isso de uma maneira já um pouco diferente. Mas eu vou falar o que eu sinto com relação a tudo isso que a Carol me perguntou agora. Eu, Otávio, né, Reis, nasci como cada um de vocês de uma família com pais que tinham qualidades maravilhosas e defeitos também como cada um de vocês. vivenciei coisas muito legais na minha infância e vivenciei coisas que me deixaram extremamente triste, ferido, com autoestima baixa como muitos de vocês ou como praticamente todo mundo. Porque eu não conheço ninguém que não tenha traumas ao longo da sua vida. Quando eu entrei para a escola, minha mãe era muito protetora, estou falando isso que para responder a pergunta da Carol, gente, ela perguntar como é que o Otávio reage a algo, vocês têm que entender qual é a dificuldade que o Otávio teve, porque cada um aqui vai reagir a algo diferente, porque cada um tem uma vulnerabilidade diferente. Então, a minha resposta não é válida para todos da mesma maneira. A gente pode pegar a ideia geral e aplicar a cada um de nós. Mas as dores de cada um são diferentes. Então, sim, minha mãe me protegia muito, não me deixava fazer quase nada, com isso eu não aprendia a fazer uma série de coisas. Então, quando eu entrei na escolinha, eu entrei meio atrasado para praticar esporte, por exemplo. Então, eu era sempre o pior da turma em esporte, porque tinha menos coordenação motora, o pessoal todo me criticava. Então, essa parte que já era importante na escola, eu já me saía bem mal. Além disso, como todo mundo já deve saber, eu acredito, quem já viu qualquer live me ou um assunto que eu sempre falo, eu fiquei surdo quando eu era criança, passei um bom tempo sem escutar nada, achava que eu feria as pessoas quando eu tentava me comunicar com elas, porque elas ficavam tristes. Então, além disso, eu ainda tinha, carregava a dor de achar que eu fazia mal para as pessoas. E eu vivia num mundo fechado, muito mental. Isso me trouxe uma facilidade na vida, que foi, eu treinei muito o meu pensamento, a minha observação, o meu mundo interno, me analisar. Então, na escola, eu conseguia me sair muito bem, menos nos esportes. E também não muito bem na relação com as pessoas. Eu me sentia bem patinho feio, assim, meio sem jeito. E, às vezes, quando eu tentava, né, falar com pessoas que eram um pouco mais populares, me davam aquelas rejeitadas, então me sentia bem mal, assim. Mas tinha o lado de estudo, que eu ia bem. Mas eu me sentia inadaptado. Além disso, com o tempo, foi só piorando isso, gente. Essa parte aí se aplica a todos vocês, essa que eu vou falar agora. Porque eu fui olhando para o mundo e sentindo que tinha algo errado, que o mundo não era só isso. E eu comecei a achar que eu era algo diferente, que eu não devia ser humano igual todo mundo, viver a vida igual todo mundo. Tinha algo que me dizer que tinha algo diferente. Já era um processo desidimensional. E aí eu me senti mais patinho feio ainda. se eu já não era adaptado no mundo dos homens, no que os homens faziam, futebol, não sei o quê, papapá. Gente, depois disso piorou ainda, porque eu estudava numa escola jesuíta, eu tentava entender as coisas de outra maneira, eu questionava os professores quando falavam do sistema, tanto capitalista, socialista, comunista, eu não entendia tudo que acontecia. Eu era ridicularizado por essas críticas na sala, mas eu tentava achar um jeito de que, ah, não, não, mas está tudo bem. Só que não estava, eu vivia me sentindo mal. Com o lado dos meus pais eram muito, os dois generais dentro de casa que viveu, vendo quem é que ia comandar a casa, então tinha muita discussão entre os dois, ninguém cedia para ninguém, e eu vivia nesse ambiente que não era um ambiente hostil, assim, de violência nenhuma doméstica, mas hostil emocionalmente que você tinha às vezes que tomar partido quando não queria, né, parecia que você estava no meio de uma guerra, então você começa a agir igual um soldado e começa a ter uma certa agressividade também. E aí, no meio disso tudo, teve uma fase na minha vida quando eu tinha uns 18 anos que parecia que estava tudo muito perfeito. Eu tinha uma namorada, eu ganhei um carro, eu estava indo bem na faculdade, acabava de começar a faculdade, mas meus pais estão felizes porque eu tinha começado a faculdade, e eu pensei, nossa, gente, a vida é maravilhosa, eu achava que era ruim, eu tinha tantos incômodos antes, né, e, nossa, eu me enganei, na verdade, eu me enganei, eu me enganei, na verdade, é tudo lindo, é tudo muito legal, né, e aí, de repente, gente, parece que foi tudo de uma vez, perdi a namorada, capotei o carro, comecei mal na faculdade, minha família brigou comigo, e aí, eu achei uma explicação para isso tudo, eu falei, é macumba, com certeza fizeram macumba para mim, porque não tem condições da vida de alguém que dá tudo tão certo, ter virado tão errado, né, então, eu estou resumindo até essa parte, gente, para dizer que, esse ciclo do, se sentir mal, depois se sentir tudo pleno, depois se sentir na catástrofe de novo, depois de alguns anos, né, a gente olha para a vida, a gente percebe que ela é um ciclo, e que ela tem esses momentos de as coisas estão num fluxo, né, mais fácil, e tem momentos, às vezes, de eventos ao nosso redor que são mais duros, e isso acontece na vida de todos nós, né, então, a vida, ela não era nem horrível, e nem maravilhosa, ela tem o fluxo dela ali, de coisas que vão acontecendo, de etapas da nossa vida, e, e eu percebi ali, para responder a, a Carol, né, eu estou na pergunta ainda, gente, eu sei, que, não eram as coisas fora que eram importantes, o que faria a minha vida ser mais leve, era como eu encarava qualquer coisa que acontecesse fora, eram as minhas reações, e ali, para mim, o maior desafio era o meu emocional, eu tinha que vencer um lado de autoestima baixa, de passado ali, várias coisas passadas, eu tinha que vencer o lado autista, porque ele te faz ser muito reativo rapidamente às coisas, sentir incômodos gigantescos com coisas pequenas, ficar muito fechado no seu próprio mundo, e eu precisava ter mais flexibilidade nessa rigidez, e essa flexibilidade também precisava ser mais flexível no olhar comigo mesmo, porque eu era, eu ainda sou muito rígido comigo mesmo, quando eu faço uma coisa que eu vejo, mesmo que sem querer, puxa, aquela pessoa ficou triste com aquilo que eu falei, eu fico me sentindo péssimo, porque eu penso assim, gente, eu não vim pra cá pra deixar uma pessoa triste, pra ferir alguém, mas eu poderia simplesmente pensar, que é o que eu acho que a gente deveria pensar, tudo bem, Otávio, você fez seu melhor, você não percebeu, tenta consertar agora, e se não der, você aprende e bola pra frente, porque é assim que tem que ser, na minha opinião, mas durante muito tempo eu ficava ali me torturando, meu Deus, olha o que eu fiz, não sei o que, gente, então assim, como que eu aprendi a lidar com esse mundo, que a Carol citou aí, o que eu citei também, com esses altos e baixos, tirar o foco do mundo e colocar o foco em mim, mas não um hiperfoco ao ponto de eu não olhar para os outros, é importante você olhar para os outros, sim, eles são um espelho da gente também, mas trazer o foco das reações pra mim, parar de olhar para o mundo e falar, o mundo é injusto, ah, isso tá ruim, ah, olha o meu trabalho deu isso ontem, eu trago o foco pra mim, eu olho pra mim e falo assim, o que que eu tô fazendo que tá criando esse movimento, ou por que que eu estou deixando esse movimento me afetar, o que que eu preciso fazer pra não permitir que isso me afete, se eu achar que algum resultado não está legal, eu vou pensar, se esse resultado não está bom, que movimento eu preciso fazer pra eu ter um bom resultado, não é seres resolvam isso pra mim, Deus, por favor, olhe pra mim agora, colegas de trabalho, me salvem, amigos, vocês são responsáveis por melhorar minhas emoções, esposa, a minha felicidade é sua responsabilidade, não, gente, né, então, o primeiro fato é você trazer pra você a responsabilidade, e quando você traz pra você a responsabilidade, aí você tem que ir pro segundo passo, que é você fazer movimentos pra mudar, não adianta você falar, ah, eu sou o culpado, eu sou o responsável, e puxar isso como uma coisa negativa, não, você tem que olhar de maneira construtiva, beleza, esse caminho aqui não cheguei onde eu queria, o que que eu faço agora pra chegar, qual desvio que eu pego, onde que eu viro, onde que eu acelero, onde que eu freio, o que que eu faço? E tem que fazer, esse é o nosso caminho, então, é sair do papel do coitadinho, né, que antes o meu papel era o coitadinho, ah, meus coleguinhos não me aceitam bem na escola, ah, todo mundo rir de mim quando eu jogo mal o futebol, ah, eu sei o que, ah, eu pá, 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 gente, eu saí fora disso, falei, gente, o que que eu percebo? Que eu não gostava de mim, que eu não acreditava no meu potencial, e o que que eu percebo hoje? Eu gosto de mim, eu realmente gosto de mim, mas eu sei que eu tenho coisas que eu, pra melhorar, muitas, tá, gente, o pessoal olha pra gente na telinha aí, e acha que a gente veio do jeito que a gente é, e que a gente é aquela maravilha que tá ali, ó, já tô me colocando como uma maravilha, mas assim, gente, nós temos limitações, nós temos dores, angústias, coisas pra vencer também, mil coisas pra melhorar, todo mundo tem, e quando você tá melhorando algumas, precisa continuar se trabalhando pra melhorar as outras, né, tem uma coisa que eu trabalhei anos e anos e anos pra melhorar no meu emocional, algumas reações que eu tinha, esse ano, eu percebi que eu tinha tido uma mudança, gente, eu fiquei muito feliz, que eu vi que tinha algumas situações que eu sempre reagia de um jeito X, depois eu falava, não é esse o jeito que eu acho que eu tenho que reagir, e de repente eu tava reagindo de outra maneira, mas, gente, isso não aconteceu naturalmente, não foi os parceiros que me deram, eu me transformei, gente, eu me trabalhei muito, todos os dias, trabalhando aquilo pra conseguir aquela modificação, então a temática de hoje, que a salvação está em nossas mãos, é a temática de você olhar pra você e se trabalhar, só que o olhar pra você e se trabalhar precisa das outras temáticas, por quê? A gente atrela isso ao que os parceiros falam da frequência do 999, o 999,